Olá! Neste vídeo vamos falar como será o final da Mariana em História de Amores. Se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Mariana tormenta a vida da Neuza a novela inteira. E na reta final da novela, Mariana começa a ter um caso com o Renato e fica conversando com o Renato, se insinuando na frente de todo mundo. Paula vê, furiosa, Paula vai falar com a Mariana. Mariana diz que a Paula não tem que se meter na vida dela. Paula chega em casa e conta pra todo mundo que viu a Mariana lá com o Renato na frente de todo mundo. Todos ficam chocados. Léo fica furioso. Assim que a Mariana chega em casa, vê que estão todos lá olhando com raiva pra ela. Mariana diz que que foi, hein? E a Paula diz, sua vagabunda. E o Léo diz, sua vagabunda, você me paga. Vai pra avançar na Mariana. E o Romulo diz, chega, meu filho. E o Léo diz, ah, pai, deixa eu dar uma bolacha nela, só uma, por favor, deixa. E o Romulo diz, não, sem bacharia. E a Mariana diz, que que é, hein, Paula? Eu ia ter uma conversa com o Léo hoje, você tinha que se meter? E a Paula diz, você não presta, nunca ia falar nada pro meu irmão. Ele ia fazer papel de trouxa o tempo todo. E o Léo diz, eu quero a separação. A Mariana diz, eu também, eu não me considero casada com você há muito tempo. E o Léo diz, sua vagabunda, vai embora daqui. E a Mariana diz, ah, é? E o Léo diz, sim. Eu quero a separação, eu vou entrar no litigioso, provar que você me traiu. E a Mariana diz, você, hein? Você acha que é melhor do que eu? A Mariana diz pra todo mundo que abriu o exame de fertilidade do Léo e descobriu que ele não pode ter filhos. Todos ficam chocados. E a Mariana diz, viram? Viram? Ainda acham que eu sou a traidora. E ele não me traiu? Hein? Me escondeu, que não podia ter filhos. Fez eu me sentir culpada todo esse tempo, achando que eu não engravidava. Porque eu ficava ansiosa, nervosa. Ele teve a cara de pau de me dizer pra gente adotar uma criança. Sim, eu ficaria mais tranquila. E quem sabe eu engravidaria. Isso vocês acham certo? E a Zuleca diz, meu filho, você agiu errado com a Mariana. E o Léo diz, é, agora vai querer inverter a situação, é Mariana? Agora vai se fazer de vítima, de coitadinha pra todo mundo? A Mariana diz, não interessa, você também me traiu. O Léo diz, o único fato é que você me enganou, me traiu. Isso que é o que importa e vai embora daqui. Léo corre atrás da Mariana, é a maior confusão. Léo avança na Mariana. E a Zuleca diz pra Mariana sair dali. Maristela leva a Mariana pro quarto. Mariana diz pra Maristela que vai viajar com Renato. Mariana vai viajar com Renato e volta no último capítulo da novela de viagem e vai conversar com a Neuza. Mariana pede perdão pra Neuza por ter cortado o vestido de noiva da Neuza, por ter batido na Neuza. E diz que se sentia infeliz e sentia inveja da Neuza por isso fazer aquilo. Mariana está feliz com Renato. Mariana e Renato acabam a novela juntos. E esse foi o final da Mariana. O que vocês acharam? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. The Up The Up The River